Então dentro dessa pentatônica, temos a pentatônica, ó. Então nós temos a pentatônica natural de Dó menor. Dentro dessa pentatônica nós colocamos uma sétima maior e uma nona. Ó! Olha que legal isso aqui, ó. Yeah! Já saiu daquela pentatônica natural, sabe o que? Cinco, sete, um, três e nove. Nove e um de novo, ó. Ó! Nove, ó. Ó! Comissão da tença menor. Tença menor, nove, quatro e um. Motivo, ritmo. Você liga só. Tá ligado, né? Ó! Tá ligado, tá ligado. Perguntas e respostas. Palma e mute! Ó, nove, um, sete é maior, nove de novo e um. É, ó, três, nove, sete é maior e cinco. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui já vai entrar um conceito de, é, já vai entrar um conceito de cromatismo, né? Por exemplo, ó, sete ou menor, só que eu quero colocar um sete maior, meton acima. Quero colocar um tonho, meton acima. Tá, 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 tá. E aí Oi E aí Deita na psao Ta 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 ba ta ba Ta pa pa ta ba ta ba Olha que legal isso aqui também Aqui ó, mesma situação aqui na região mais acuda Uou 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 E se eu colocar agora uma sexta maior pra terminar Pra terminar uma sexta maior E aí já vai me gerar o quê? Vai me gerar o modo dó Só que eu nem tô pensando em modos aqui, tá? Tô pensando na pentatórica Desde essa pentatórica que eu tive aqui a sétima maior A nona e agora eu vou colocar sexta maior Sexta maior do dó, da escala de dó quem é? É O Lá Não é verdade? É o Lá Sexta maior da escala de dó É o Lá De dó menor, né? Então ó Sexta maior da escala de dó, ok? Só que eu não Isso aqui que gerou o modo dó Beleza Mas nem vou pensar nisso Eu vou pensar, pô, agora eu tenho que descobrir onde que tá todas as notinhas lá, né? Que legal E aí Ó Ok? Então, se liga só Ó, cinco Olha como eu toco as notas certas, ó, isso aqui é se você sentar e estudar, né, procurar as notas certas, ó, e nisso você vai descobrindo caminhos aqui, ó, e a guitarra é muito visual, então você vai decorando os caminhos, né, ó, Olha, tem pra mim aqui, ó, ó, vou fazer um sound aqui, ó, quarto, ó, 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 é, ó, se familiariza com aquele, Olha aí, ó, ó, olha o Gabi aqui que eu já achei, ó, é, se familiariza, foi, familiariza, Olha como já tá ficando colorido isso aqui, velho, veja, agora eu vou juntar a pentatônica que tá mandando, dentro dessa pentatônica sétima maior, a nona e agora a sexta maior Olha, depois da sexta maior, a nona tá aqui embaixo, ó, ó, não tô pensando em escala nenhuma, só me ajuda a pentatônica e essas três tensões especiais aqui que tá dando do molho Olha a outra sexta aqui, ó, ó, olha que legal, tônica, terça menor, tônica, sétima menor, sexta maior Olha agora como vai ficar, eu vou juntar agora a sexta maior com a sétima maior, né, ó, se a sexta maior é aqui, a sétima maior é aqui, ó, aqui Por quê? Se a sexta maior, sétima menor e sétima maior, tá? Olha que legal Ó, você tem que fazer caminhos e se familiarizar com o caminho, porque a guitarra aqui, ela é visual, ó, 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 é, quarta, ó, começando a quarta Quinta, sexta maior, ó, sétima menor, né, sexta maior, sétima menor, sétima maior é aqui, ó, então você vai fazer quarta, quinta, sexta maior e sétima maior E vamos jogar a luna também Já entrou tudo, aquela pista tônica simples já não pôr Ó, quatro, cinco, sexta maior, sétima maior, luna É, a décima primeira e a terça menor É só você identificar onde que tá essas notinhas especiais, essas tensões, que a sétima maior, a nona, a sexta maior, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó, ó O que aconteceu aqui? Sexta maior junto com a sétima maior já vai me gerar uma outra escala, que é a menor melódica Só que se você viu, eu nem pensei em menor melódica Eu não tô pensando, ah, agora é a escala menor melódica Não, eu não tô pensando nem no formato da menor melódica Tá, esquece as paradas de padrões, de pensar em padrões com o desenho da menor melódica Saiba que a menor melódica tem sétima maior e sexta maior É só você conhecer o braço da guitarra A sexta maior é quem? É o Lá Você tem que saber onde que tá o Lá aqui, ó Tá? O Lá, tem todo o braço da guitarra E a sétima maior, quem é? É o Si Tem que conhecer onde que tá o Si aqui, ó Entendeu? Vamos embora, ó Não necessariamente você tem que fazer sempre o mesmo desenho aqui, ó Sexta maior, depois da sétima maior Não, pô Coloca uma sétima maior somente, ó Sétima maior, depois da sexta maior Só que lembre-se Bom senso, bom senso Não precisa toda hora você fazer a escala, colocar a sétima maior Até brinca aqui, ó Agora Que importa Ó, passa cabos, desenhos Olha esse desenho aqui, ó Uma escadinha, uma trilha Uma peita toda Entendeu? Tira onda Não é porque você é porra Quando você fica com o cara se espanhado Agora você fica com o cara se espanhado Só que eu sei colocar a sétima maior A nona, né? Não, não coloque toda hora Você não vai perder o rosto Entendeu? Isso aqui é pra dar o choque Pra quando você colocar todo mundo aqui, ó Ué, que isso, hein? Sacou? Então, brinca aqui, ó Olha o que eu tô fazendo aqui, ó Ó, sexta maior, sétima maior e nona Motiva em cima dessas três notas, ó Cria um outro side, né? Sai fora da casinha, né? Tô fazendo aqui, ó Cinco, sétima maior Um e três, né? Ó Sétima maior, sétima maior, sexta maior, ó E nove, ó Opa, já entrei aqui numa questão que não vai rolar hoje Ó, então vamo lá Ó, já vai acabar, gente É que eu me foco aqui, velho Entendeu? Vamo lá, ó Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei a pentatônica Tá? Que vem da escala menor, de dó menor Aí eu peguei a pentatônica, beleza? Dentro dessa pentatônica eu coloquei a sétima menor Sétima maior pra começar Aí, depois da sétima menor eu coloquei a nona Olha a nona Olha como já vai ficando colorido Aí eu coloquei a sétima maior Aí eu coloquei a sétima maior Ó Sexta maior Que é Fá Olha que legal isso aqui Eu faço muito, ó Ó Então, vamos lá.